E aí, você acredita que em pleno 2024 ainda é possível ter a sua própria API de WhatsApp gratuita e sem saber nada de programação? Eu sou o Pedrinho da NASA, especialista em automação e marketing e você está no canal da comunidade ZDG. Eu vou te provar nos próximos cinco minutos que você vai ser capaz de instalar essa API diretamente no seu computador com mais de 90 comandos disponíveis sem gastar um real com isso e você vai conseguir automatizar diversas funções no seu WhatsApp do seu negócio ou inclusive até fornecer essa solução comercialmente. Como de costume deixei todo o material na página de apoio na descrição desse vídeo e você vai poder fazer o seu download dele. Só que antes de continuar já deixa um like aqui no botão embaixo desse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e espalhe para várias pessoas aí. Então bora lá pessoal. Vai ser um vídeo curto onde eu vou te ensinar a colocar a solução diretamente no seu computador. Para a gente colocar essa solução no nosso computador você vai precisar de dois aplicativos. O primeiro deles é chamado git, que é uma solução que a gente vai utilizar para clonar a aplicação que já deixei disponível para vocês na nuvem. E o segundo é o Node, que é o motor que a gente vai utilizar para rodar a nossa API que é escrita na linguagem de JavaScript. Mas calma lá, você não precisa se preocupar com isso porque ele vai, nós vamos fazer isso tudo de maneira muito automática em apenas cinco passos em menos de cinco minutos e eu vou deixar para você no final ainda uma interface gráfica para que você entenda ali como consumir os comandos. Na minha máquina eu já tenho instalado o git, então você vai entrar nesse link, tá? Vai baixar o git, está lá no seu computador. Você vai instalar também o Node, tá? O Node é a versão que eu estou utilizando, é a 14.21.3. Deixei aqui o link para Windows, para Mac, para Linux e se você utiliza algum outro tipo de sistema, você vai entrar aqui nesse link, tem todas as versões para download. Beleza? Então, git instalado, Node instalado, bora lá para os cinco passos que você vai usar para estar instalando API no seu computador. Então, abre o git cmd, primeiro passo. Instalou, digita ali no iniciar, git cmd. Navega até o desktop, tá? É importante porque nós vamos clonar a pasta na nossa área de trabalho. Então, assim que eu executar o clone, vai criar uma nova pasta na sua área de trabalho, tá? Então, se a gente fizer esse clone aqui, onde está sendo apontado o terminal, a pasta vai entrar nesse local. Então, nós queremos deixar ele na área de trabalho para a gente poder manipular de maneira mais prática. Então, digita assim, aceder desktop, já estamos na área de trabalho. Então, todo comando que eu rodar, ele vai executar e trazer as informações diretamente na área de trabalho aqui do meu Windows. abri o git cmd e naveguei até o desktop. Agora, com o git instalado, eu vou simplesmente clonar essa solução que eu já deixei pronta para vocês utilizarem. Clonou, o que nós vamos fazer? A gente vai entrar nessa pasta, tá? CD WhatsApp. Tem bastante projeto aqui, WhatsApp API. Beleza? Entrou no CD WhatsApp API, você vai instalar API. Agora é aguardar, dependendo da velocidade do seu computador, tá? Essa API ela é instalada mais rápido ou mais lentamente, mas ela geralmente demora no máximo um minutinho se o seu computador não for muito veloz. Tá? E interessante é que essa solução, ela vai substituir aí provedores de APIs como ZAPI, Twilo, MessageBird, a própria WhatsApp Business API, né? Então, você pode, mesmo sabendo nada de programação, se você tem uma agência ou se você quer fornecer um serviço igual a esse, você pode simplesmente instalar essa solução e fornecer um endpoint para o seu cliente consumir. O endpoint é o caminho, tá? E vou deixar de bônus no final, vou ensinar você como colocar na sua VPS, porque na máquina local é para teste, e numa VPS, que é uma máquina na nuvem, a gente coloca em produção para poder vender com subdomínio mais bonitinho. No final, a gente vai para isso, tá bom? Então, demos o install. Depois de instaladas, instalada a API, como é que a gente dá o start nela? A gente digita assim, ó, npm start, legal? Ela vai dizer, ó, node server JS, servidor rodando na porta 3000. Se você enxergar essa mensagem, quer dizer que a solução já está rodando na porta 3000. Ou seja, se eu acessar o meu browser, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova janela. Vamos lá. API Docs. Eu já estou enxergando toda a documentação da minha API. Legal? E agora eu vou te ensinar aqui, basicamente, como consumir esses endpoints, tá? Vou te mostrar como iniciar uma sessão, como ler o QR Code e como enviar uma mensagem. E aí, depois, como são 90 comandos disponíveis, você vai navegar através desses comandos, tá? Ele está dizendo aqui para cada... para o que que cada um funciona, tá bem? Então, aqui tem endpoints, tá? Tem serviços para mensagem, serviços para envio de mensagem, envio de... de várias... vários tipos de componentes aí do WhatsApp, que você depois vai navegar com calma, tá bom? Para a gente também saber se ela está funcionando, a gente pode mandar assim, localhost ping, olha que legal. Ele responde para a gente, pong, ó. Então, quer dizer que a API está funcionando. Bem legal, né? Temos aqui serviços de chat, serviços de grupo, se você quiser pegar informações de contato. Então, é uma API bem robusta e completa para você fornecer comercialmente, beleza? Então, como que a gente dá o Start na sessão, ó? Essa é uma documentação Swagger. Então, você vai clicar aqui, ó, no Start Session. Você vai autorizar. Para autorizar, a gente usa aqui, ó, comunidadezdg.com.br. Beleza? Autorizou. Beleza. Aí, se você quer startar uma sessão, você abre aqui, ó, vai no Try It Out e executa. Olha lá, já disse para mim, ó, sucesso, ó. A sessão foi iniciada com sucesso, legal? Então, aqui já é toda a documentação, inclusive, depois, no final do vídeo, quando nós subirmos na VPS, você vai poder fornecer essa página para o teu cliente, fazer o que ele bem entender, né? Então, é bem interessante, tá? Agora, a gente quer o QR Code. Como é que a gente pega o QR Code, ó? Try It Out. A gente quer a sessão comunidadeszdg e dá um Executar. Legal? Estamos com o Executar. Agora, eu vou ler esse QR Code aqui no meu dispositivo. Beleza? Só um momento. Bora, bora, para desconectados. Legal? Aguarda conectar. Legal. Agora, vamos aguardar ele conectar. Ah, Pedrinho, quero entender se já conectou, se a sessão está ok. Tá? Podemos pegar aqui as informações do status da sessão. Beleza? Dá um Try It Out, Execute. Olha lá, status está conectado. Legal? Legal. E agora, vamos mandar uma mensagem. Aqui, o endpoint de mandar a mensagem é o Send Message. Vamos achar ele aqui, ó. Send Message. Legal. Send Message, ele já tem aqui um exemplo. Try It Out, Execute. Vamos ver? Olha lá. Seja bem-vindo a comunidadeszdg. Vamos mandar de novo, ó. Seja bem-vindo a comunidadeszdg. Legal? Aqui dentro, você tem um JSON, onde você pode trocar o telefone para onde vai e a mensagem que vai ser enviada. Tá bem? Todas as informações que você vai enviar, tá bem? Você sempre vai enviar dentro desse JSON, né? Deixa eu pegar algum outro aqui que seja... Vamos pegar aqui, ó. Trocar o nome, tá? Então, você pode trocar seu nome. Beleza? É só você dar o Try It Out e passar aqui a informação. Beleza? Executar. Legal? Aí você fala, ah, Pedro, mas eu não entendo nada de programação. Não tem problema. Porque quem for contratar esse serviço de você, você vai falar para ele, ó, tem uma API de WhatsApp com vários serviços completos. E aqui está a página da documentação para você consumir todos os endpoints. Beleza? Então, aqui está um método atualizado já para 2024, para você conseguir aí automatizar os envios, as mensagens, automatizar todo o teu WhatsApp e também conseguir comercializar essa solução. E agora, como brinde, eu vou ensinar você como colocar isso em uma VPS, porque nós estamos rodando na nossa máquina. Então, você vai instalar na sua máquina e vai entender assim, ah, testei, achei legal, acho que é um serviço interessante, né, para eu poder fornecer. Você vai testar isso de graça, direto na tua máquina. E aí o segundo passo é, vou fornecer comercialmente. O que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui na minha VPS. A VPS é uma máquina virtual na nuvem, está um computador que você contrata na nuvem para que a solução fique rodando 24 horas por dia exposta na web ali, para que o pessoal consiga consumir através de um endereço público aqui no navegador. Legal? Então, na minha VPS, eu vou fazer isso já direto no meu ambiente Docker, né, então você contrata a sua VPS, né, instala o Docker nele, eu estou aqui com o Portainer, instala o Portainer, estou utilizando para redirecionar a minha rota, o Trafic, legal. Então, você seta o ambiente da sua VPS e de uma maneira bem simples, vou deixar aqui o arquivo Docker para você copiar. Está lembrando que você vai alterar apenas o endereço que você quer utilizar para fornecer. Eu estou utilizando API 2024, comunidade ZDG, altera aqui na linha 12 e na linha 31, legal. Antes de subir. Então, estamos aqui no nosso Portainer. É, a stack. Vou adicionar uma stack. Vou chamar ela de API ZDG, legal. E vou simplesmente copiar aqui, já com as informações de DNS alteradas, né, a gente desmarca e faz o deploy da stack, tá? Aguarda fazer esse deploy. Você pode entrar aqui. Você vai ver que ele está preparando. Aí você fala, Pedro, eu não sei o que é uma VPS, eu não sei como fazer esse apontamento, não tenho domínio, não sei nem o que é um domínio, tá? Eu não sei setar o ambiente Docker, eu não sei instalar o Portainer, eu não sei se está... Eu estou perdido, eu quero comercializar, eu quero colocar isso em produção, testei no meu PC, validei, é top, mas eu preciso de uma ajuda nesse sentido. Então, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo o link da comunidade ZDG. Você pode adquirir a sua vaga, tá bem? E lá dentro você vai ter não só muito mais material mastigado com outras aplicações como multi-atendimento, né, outros sistemas aí para o WhatsApp, muitas coisas ali prontas para você copiar e colar. Você também vai ter suporte, né, no nosso grupo de alunos e toda a ajuda necessária para que você consiga colocar essa solução para rodar. Vamos lá, vou ver se ele já está verdinho. Verdinho, então quer dizer que a gente já tem nosso container aqui, ó. Ou seja, se eu entrar aqui agora no meu subdomínio, né, vamos dar um ping nele. Ah, já me trouxe o Pong, né? Aí, legal. Docs já está aqui pronto para usar, né? Aí você me pergunta, ai Pedro, mas quanto eu vou gastar? Uma VPS, né, você vai gastar 9 dólares por mês. Você pode vender cada sessão, né, por 90 reais. Você consegue colocar dentro dessa VPS pelo menos umas 15 sessões. Então, já fez as contas, né? Você investe 50 reais numa VPS e você tem de retorno aí 1.800 reais, né? 90 vezes 20, 1.800, né? 1.200 reais aí fornecendo essa solução. E aí você fala, ai Pedro, mas eu não sei nem como construir um modelo comercial e um plano de ação. Dentro da comunidade ZDG, você também encontra um módulo focado aí em desenvolvimento de modelo de negócio, onde eu te dou várias dicas de como construir um negócio, utilizando as APIs de WhatsApp, como comercializar, dicas de precificação, e tudo que você precisa aí pra começar 2024, botando uma graninha extra no seu bolso, explorando esse universo super vasto de automações e sistemas pra WhatsApp. Então é isso aí, um forte abraço, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto, Pedrinho da NASA, até a próxima! Próxima!